Ai, que dia lindo! Hoje é o dia mais lindo de todos, porque é o dia do meu aniversário! Hoje eu vou ganhar muitos parabéns! Quero ver todos os meus amigos! Lá, lá, lá! Ô, Mônica! Fui lá, Cascão! O que você está fazendo? Eu estou esperando o Cebolinha. Eu marquei de encontrar ele aqui pra gente jogar bola. Hum, você não acha que dia hoje está lindo? É, tá legal! Hum, Cascão, você sabe que dia é hoje? Hum, sexta-feira? Não, Cascão! Não o dia da semana! Ixi, o dia do mês eu não sei não! Você não acha que dia hoje está especial? Claro! Você acha? Por que, Cascão? Porque hoje é dia de jogar bola! Eu amo jogar bola! Ah, por isso? Ah, então tá, Cascão! Deixa pra lá! Bom jogo pra você! Muito obrigado! Puxa! Nem pra lembrar que é de meu aniversário! Jogar bola! Ninguém merece! Olá, Mônica! Olá, Cebolinha! Você não acha que hoje está um dia muito especial? Você lembrou, Cebolinha? Você acredita que o Cascão esqueceu? O quê? O Cascão esqueceu? Pois é! Eu também fiquei muito chateada! Eu não acredito que o Cascão esqueceu de novo do futebol! O que é futebol, Cebolinha? Ué! Do que você está falando? Nada! Com licença! Puxa! Será que ninguém vai lembrar que é meu aniversário? Preciso falar com a Magali! Magali? Oi, Mônica! Eu sabia que você ia estar na sua casa essa hora! Ai, amiga! Na verdade, eu estou de saída! Saída pra onde? Os meninos me convidaram pra assistir o jogo! Você quer vir? Vai ser às quatro horas! Nossa, Magali! Bem longe! Desculpa, amiga! Mas eu já estou atrasada! Vê se aparece lá também! Vai ser muito emocionante! Tchau, tchau! Eu não acredito nisso! Nem a Magali lembrou do meu aniversário! Oh, não! Que dia péssimo! Bom, se não pode contra eles, é melhor juntar-se a eles! Acho que eu vou ter que ir nesse jogo! Pelo menos vou me divertir com meus amigos! Ai, que coisa! Surpresa! 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 O que é isso? Vocês se lembraram do meu aniversário? Mas é claro, Mônica! Você acha que a gente ia esquecer o seu aniversário? A gente amou tudo por você não desconfiar! É mesmo, Mônica! Você caiu como uma patinha! Que lindo! Que festinha mais linda! Parabéns, Mônica! Mônica! Tchau! Mônica! Mônica! Tim, 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 quem bate aí? Sou eu, minha senhora, o pintor de Júliaí Pode entrar e se sentar Conforme as pinturas nós iremos conversar Lá em cima quero tudo bem pintado Só para as mocinhas do sapato envenizado Na cozinha quero um pé de bananeira Só para alegrar o coração da cozinheira No portão quero sete cachorrões Só para assustar a cara feia dos ladrões Tim, 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 já deu seis horas Adeus, minha senhora, o pintor já vai embora A mamãe da Magali pediu para ela ir ao mercado para fazer umas comprinhas E por coincidência a mamãe da Mônica também As duas se encontraram no mercado Olá Magali, que coincidência te encontraram aqui amiga A minha mãe pediu para fazer umas compras Que legal amiga, então vamos comprar juntas Lá, 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 vamos ver o que a minha mãe pediu Hum, acho que a minha mãe pediu para eu comprar milho Hum, deixa eu pegar o milho aqui Vou levar uma latinha Hum, boa ideia Mônica Também vou levar, acho que vou levar três Ótimo Hum, também vou levar um suco de laranja e um guaraná Hum, boa ideia Mônica Eu também vou comprar quatro Um, dois, três, quatro Ótimo Hum, que delícia essas maçãs Vou levar duas Hum, duas Muito bom Hum, é mesmo Parece uma ótima ideia Vou levar quatro Uma, duas, três, quatro Hum, delícia Hum, que delícia Sucrilhos Vou levar uma caixinha também Que delícia Hum, essa bolachinha eu amo Vou levar uma também Tem razão Mônica Um espaguete E um sorvetinho Hum, que delícia Minha parte preferida do mercado Balinha, espaguete, sorvete Oi, Dora Vem passar minhas compras Oi Mônica, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso supermercado Vamos lá Hum, esse sorvete é muito bom Mônica Qual que ficou o meu? Ficou sem Mônica Tá bom Aqui está a Dora Está certinho Mônica Volte sempre, tá bom? Olá Dora É você, Magali É claro, Dora Ah Magali É claro Vamos lá Vamos passar suas compras Ai, ai Só falta esses aqui E esse sorvetinho É a minha comprinha do fim de semana Sua compra deu 400 reais, Magali Puxa Ixi Eu acho que eu só tenho 200 Outra vez, Magali Oh, oh Quando fui no sítio sabe o que aprendi Fazer uma horta com meu tio Ari Afofei a terra, fiz uns buraquinhos Pus as sementinhas, tampei direitinho E reguei com água, o sol esquentou Toda aquela grande horta, bem linda ficou Eu contei 70 dias e voltei pra ver Como estava aquela horta, que ajudei fazer Tem alface, alface, almeirão Tem alface, almeirão, beterraba, agrião Perinjela, polvo, acelga, pimentão Própolis, pepino e alho Polvo, flor, feijão, repolho E pra completar a história Tem tomate, arco e chicória Quando fui no sítio sabe o que aprendi Fazer uma horta com meu tio Ari Afofei a terra, fiz uns buraquinhos Pus as sementinhas, tampei direitinho E reguei com água, o sol esquentou Toda aquela grande horta, bem linda ficou Eu contei 70 dias e voltei pra ver Como estava aquela horta, que ajudei fazer Tem alface, almeirão, beterraba, agrião Tem cenoura, perinjela, polvo, acelga, pimentão Própolis, pepino e alho Tem tomate, arco e chicória Tem alface, almeirão, beterraba, agrião Tem cenoura, perinjela, polvo, acelga, pimentão Brócolis, pepino e alho Ajeitaram a história Tem tomate, arco e chicória Olha lá Cascão, você vai perder Eu estou ganhando, eu estou ganhando Ora Cebolinha, ainda não acabou o jogo Para de contar a vitória Para de chorar Cascão, olha lá o meu jogador E toca a bola, e ele faz um drible sensacional E a tavalha, e chuta para o gol, e gol Droga, também não quero mais jogar esse jogo bobo Ha, 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 não precisa cholar o Cascão Da próxima vez eu deixo você ir com o Messi Já chega, eu quero brincar de outra coisa A gente pode brincar o de Lego Pode ser Muito legal seus Legos novos, Cebolinha Vamos brincar de polícia ladrão? Eu sou ladrão, você é polícia Legal Cascão, prepare-se para seu peso Nunca, jamais, eu sou um foragido da lei Ha, 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 ha Prenda-me se for capaz É melhor fugir mesmo, é melhor fugir mesmo Hum, toda essa brincadeira está me dando uma fome Cascão, você pediu para o seu pai para dormir aqui hoje? Claro Cebolinha Eu avisei que essa é noite do pijama dos meninos Legal Espera aí que eu já volto com algumas gulodemas que a gente comeu Prontinho Cascão, você prefere salgado ou doce? Eu prefiro salgado A minha mãe falou que está ficando talde Que não era para a gente demorar para dormir Ah, bem agora que a brincadeira estava ficando legal A gente podia assistir um filme Um filme bem telível de telor Nada disso Cebolinha, eu não gosto de filme de terror O que que é Cascão? Você está com medinho, é? Eu não gosto de filme de monstro nem de zumbi Ha, 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 tá com medinho, tá com medinho Pois fique sabendo Cascão Que eu não tenho medo de monstro E você vai ter que assistir o que eu mandar Ninguém merece Olha lá Cascão, já vai começar o filme Eu preciso apagar a luz Que apagar a luz o que Cebolinha? Não vai apagar a luz não Tá bom Cascão Mas prepare-se para o filme mais emocionante da sua vida Ai Cebolinha, mas não é de fantasma não né? Eu morro de medo de fantasma Que medo o que Cascão? Se eu visse um fantasma, eu ia caçar ele Ele que ia sair colhendo de medo de mim Agora fica quieto que vai começar Cebolinha, eu não estou achando graça nenhuma nesse filme Eu não quero ver, eu não quero ver Ha, 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 ha E então Cascão, você gostou do filme? Não sou capaz de opinar Se eu gostei, achei péssimo né Cebolinha? Não sei que ideia de jirico é essa de assistir filme de terror antes de dormir Já chega né? Estou com muito sono, vamos dormir Puxa Cascão Mas tá bom, é verdade, vamos dormir então Boa noite Cascão Boa noite Cebolinha Essa anão tinha me esquecido do lonco do Cascão Ola, mas que barulho foi esse? Ai, que medo Olha Cascão, você tá escutando isso? Ai, mas o que foi Cebolinha? Eu ouvi um barulho Lá de fola Que barulho Cebolinha? Esse barulho Cascão Sei lá que é um fantasma Quê? Não vai ser nada Cebolinha Cascão, eu tô com medo Que medo o que é Cebolinha? Fecha o olho e dorme Cascão, e se for um monstro horrível, horripilante? Não tem monstro nenhum Dó, ela só me faltava Um monstro aqui E o Cascão Porque ele só subiu e dormiu Cascão Parece que o barulho está vindo do quintal Olha lá, viu? Mas que coisa Cebolinha Você não é o tal corajoso Que não tem medo de monstro Não tem medo de nada Agora vai sobrar pra mim E ir lá no quintal ver o que é esse barulho? Era só o que me faltava Vai devagar, Cascão Fica quieto, Cebolinha Olha ali, eu acho que o barulho tá vindo dali Olha ali, Cascão Se mexeu, se mexeu Fica quieto, Cebolinha Eu vou jogar a luz Cuidado com o monstro Ora, Cebolinha É só um gato preso na árvore Porra! Deixe-me mais sobre a sua enorme coragem Você não era o destemido Que não tem medo de fantasma Nem de monstro Ficou morrendo de medo De um gatinho indefeso Ha, 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 ha Parece que na hora H Você não é tão corajoso assim Todo homem tem um ponto fraco E os seus são gatinhos Presos na árvore Ha, 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 ha Ninguém me mece Miau Tchau, tchau! Tchau, tchau!